Vamos conhecer um pouquinho mais deste empreendimento, conversar, bater um papo com o Henrico Pelletti, ele que foi fundador deste paraíso. Henrico, conta pra gente como tudo começou, há quanto tempo que você teve essa ideia de criar, de fazer esse lugar lindo. Eu vim pra cá a primeira vez em novembro de 91, faz muito tempo, já com a ideia de realizar um projeto desse porte aqui no Brasil. Eu vim da Itália, sou italiano, eu cheguei em Porto Seguro, eu gostei, mas aqui que me apaixonei. Eu vi um clima deslumbrante, a praia com água mais morna, e dali era já um projeto de um grande loteamento, A gente adquiriu a área e demoramos quase quatro anos só pra mudar algumas características do projeto inicial. Eu tava com três parceiros, as pessoas acabaram desistindo, mas eu sempre tenho a força pra vou realizar, vou realizar, até que depois de tantos anos, esse belíssimo empreendimento, acho que é um dos melhores da Bahia, está realizado, está consolidado. E Guaritiba para o mundo? Aqui tem de tudo um pouquinho. É, eu nos anos anteriores abri escritórios além do Brasil, abri escritórios em Nova York, New Jersey, abri escritórios em Udine, Milão, Treviso, em vários lugares, tinham correspondentes em Londres, tinham uns amigos na Alemanha, divulgados na Bérgica, mas assim, hoje aqui ainda tem muitos turistas, muitos donos de lote e casa do mundo inteiro. Então, é pro mundo. Hoje, como que está Guaritiba atualmente? A Guaritiba hoje está linda, maravilhosa, a praia, cada dia que passa, ela está recuprando, a própria areia está aumentando. A região inteira, ela descobriu o que oferece Guaritiba, que não tem lugar nenhum, privacidade, segurança, uma praia quase exclusiva. Assim, eu acho que o caminho está feito. Guaritiba é consolidado, Guaritiba é um belíssimo empreendimento hoje. E a gente percebe que não tem mais lotes, terrenos aqui mais próximo da praia. Então, a procura está sendo muito grande. O que vocês resolveram fazer para atender a demanda? Bom, já que aqui na frente não tem mais lote, e aquele que tem o pessoal não quer vender, pelo contrário, está construindo, Nós decidimos lançar um novo empreendimento, é um dos 13 condomínios que a gente projetou no início. É um empreendimento de 600 lotes, realizamos alguns lagos, para dar uma beleza que não é diferente para o mar, mas a água leva beleza para o empreendimento. Então, vamos lançar breve esse lindo condomínio, que será Guaritiba das Lagoas. Guaritiba das Lagoas, o que você poderia dizer para os internautas que estão nos assistindo agora? Guaritiba. Vem conhecer que vale a pena. É um lugar lindo e maravilhoso, aqui traz paz, com certeza, é um lugar para conhecer na vida, pelo menos uma vez. Uma vez. Nós percebemos que tem restaurantes, tem pousadas, tem hoje bazinhos, mercadinhos, então, crescendo. É, hoje tem muitas infraestruturas aqui, né? Além das pousadas, tem vários restaurantes, tem uma associação de restaurantes e comerciantes aqui em Guaritiba, que todo final de semana, nessa alta temporada, promovem festas, promovem... Hoje à noite, por exemplo, aqui no Sabor Tropical, tem a festa baiana. Sim. Hoje, todo mundo está se juntando. O Guaritiba, em termos de segurança, hoje é perfeito, né? As pessoas querem isso, poder curtir a praia, deixar os filhos soltos, né? O mar já é uma beleza absoluta, né? Na Guaritiba, verão é o ano todo. Aqui é. Realmente, é muito poucos dias que a gente enfrenta um vento sul ou um clima que não é agradável. É que a água é sempre morna, né? O ano inteiro. E para quem não acredita, nós vamos ali, passear na praia. E para quem não acredita, nós vamos ali, passear na praia.